Pulseira de Prata. Apoio. Cacemes. Sempre à frente, cuidando de você. Panorama Materiais de Construção. Avenida Olinto Mancini 3770. Oral Únique. Por você, sempre o melhor. Olá, vamos nessa. Estamos chegando, hein? Informação, descontração. Tudo isso e muito mais no nosso Pulseira de Prata. Como é que você está? Tudo bem? Tudo certinho? Chega mais porque o Pulseira de Prata está no ar. Solta a buzina aí, Nakamura! Brasil Potência! Que honra! Está entrando na sua TV agora, nesse momento. Está entrando aí na sua casa através da TVC, canal 13.1. Está entrando aí na sua casa também através da Cultura FM, 106.5. Que bom saber que você está no meio de nós. Vamos nessa porque tem muita informação aqui no nosso Pulseira de Prata que está no ar. E hoje é dia 31 de março, terça-feira. Está começando mais um Pulseira de Prata. E, ó, sejam todos bem-vindos. Você de perto, você de longe. Esteja onde você estiver. Ó, sinta-se acolhido. Peço licença para entrar na sua casa a partir de agora. Deixando você muito bem informado, muito bem informado. E aqui, meu querido, o chicote estrala. A cobra fuma, o bicho pega, tá bom? Já coloca o nosso WhatsApp aqui, Matheusão. Pessoal participar com a gente? Você que está aí acompanhando a gente, ó. 99273-2760. 99273-2760. E você também pode participar. Pode assistir o programa pelas fanpages do Grupo RCN de Comunicação. Está aqui, ó. Cultura, TVC, JP News, MS. Eu já estou aqui com o celular na mão, tá? E eu já quero mandar aquele abração especial para você que entrar agora aqui. É, mas tem que baixar o volume, né? Senão não dá, né, Matheusão? Senão o diretor briga conosco. Ó, então você pode participar com a gente pela nossa live. Eu quero mandar aquele abração. Abração mais que demais para você que está ligadinho com a gente. Três Lagoas em peso acompanhando a gente. Não só Três Lagoas, mas toda a nossa região. Sinta-se muito bem acolhido aqui pelo Pulseira. E eu já peço licença para entrar na sua casa mais uma vez para trazer as principais informações do setor policial aqui para você no nosso Pulseira de Prata. E, ó, deixa eu falar um negocinho para você, viu? Você que está aí acompanhando a gente, não tenha vergonha, meu querido. Não tenha vergonha de participar. Não tenha vergonha de mandar sua mensagem. Pode mandar sua foto também no nosso WhatsApp. Manda o que você quiser, meu querido. Aqui quem manda nessa bagaça é você. E, claro, o nosso diretor. O diretor aí que manda, que comanda. Você achou que eu não ia falar de C, né, menino? Ah, estou pré-aprovado aqui no Grupo RC, né? Não estou aprovado 100%. Então, tem que falar do diretor para fazer aquela moralzinha, né? Senão não dá certo. Vamos nessa. E, ó, vamos trazendo informação para você porque hoje... Atenção, hein? Hoje o Pulseira de Prata está imperdível. Olha só. A Força Tática de Três Lagoas apreendeu arma de fogo, cinco envolvidos por caçar espécies de fauna silvestre. Olha aí você que está acompanhando a gente pela TVC. Cinco tatus, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Arma de fogo, faca, munição. Tudo isso e muito mais. Daqui a pouquinho você vai saber onde foi essa apreensão aí, tá bom? A Polícia Militar recebeu nessa semana também mais um aparelho bafômetro que vai auxiliar nas blitz aqui na cidade. Já já a gente vai falar sobre isso. E, olha, a polícia prendeu uma caminhonete recheada, mas lotada de entorpecentes aqui em Três Lagoas. Olha aí as imagens. Daqui a pouquinho você vai saber em detalhes onde foi essa apreensão aí. Tudo isso e muito mais no nosso Pulseira de Prata que está no ar. Olha, nós vamos já para Paranaíba, porque uma mulher, ela invadiu uma distribuidora de bebidas com uma faca e ela ameaçou o empresário lá. Rapaz do céu, que mulher braba. É, você vai saber em detalhes o que aconteceu aqui no nosso Pulseira com o Jean Martins. Põe na tela do Pulseira. Vamos lá. Olá, muito boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos que acompanham o Pulseira de Prata. Olha, segundo a PM, na tarde de ontem, segunda-feira, policiais militares realizaram, após uma hora e meia de intervenção policial, a prisão de uma mulher de 49 anos, que, transtornada, invadiu o escritório de uma distribuidora de bebidas, destruiu objetos e, com a faca, procurava o empresário. A polícia militar recebeu o chamado por volta das 14h40, sendo informada que uma mulher ameaçava com a faca o dono do estabelecimento comercial, localizado na avenida Marcelo Miranda Soares. De imediato, as equipes de Força Tática e Rádio Patrulha foram até o local e encontraram a mulher em estado de grande transtorno. Ela portava uma faca em mãos e uma bolsa contendo bombas de festa junina, Rodrigo. A situação demandou ali uma cautela dos policiais, uma vez que a autora poderia estar portando outras armas consigo. Assim, eles realizaram uma entrada tática ao local e encontraram já sozinha na sala da secretaria, que antecede a sala do empresário, onde a mulher já havia destruído acessórios, móveis, vidros do escritório, tinha danificado vários objetos ali naquela sala, onde já antecedem o escritório do comerciante. A todo instante, a mulher ameaçava de morte os policiais que adentraram ao recinto e dizia que não confiava em ninguém, alegando que o empresário havia comprado a todos. Durante a abordagem da polícia, a autora se mostrava muito nervosa, sem definir o porquê de seu descontrole e exigindo a presença do empresário. Por cerca de uma hora e meia, os policiais utilizavam técnicas para acalmar a mulher e com muito diálogo convenceram-o a jogar a faca ao chão. A situação aparentava estar chegando ao seu fim. No entanto, ao ser solicitado que uma policial feminina revistasse a autora, ela se recusou e bruscamente ali levou a mão na região de trás das costas, a cintura ali, demonstrando ali que parecia pegar algo, pegar alguma arma. Diante da suspeita de portar uma outra arma de fogo, os policiais tiveram que agir com precisão e rápido, com o uso de força moderada para conter a mulher. Ela resistiu com chutes, murros e mordidas contra os policiais, até ser totalmente imobilizada através de algemas. Em sua retirada do local, a mulher tentava se jogar ao chão e aos gritos acusava os policiais militares de agredi-la e desacatando ainda tanto os agentes militares quanto os bombeiros, com xingamentos. Devido ao seu descontrole emocional, a autora foi levada até o pronto-socorro da Santa Casa para passar para o atendimento médico. Posteriormente, foi levada presa para a delegacia de polícia civil, onde responderá por ameaça, dano, desobediência, resistência e desacato. Essa autora, ô Rodrigo, ela é até filha de uma outra comerciante aqui da cidade, foi identificada aí com uma mulher de 49 anos, ela é filha de uma outra comerciante e seria um desentendimento aí, possível a reação aí dessa ação, né? O motivo dessa ação. Agora ela vai ter que se explicar com a polícia. Ih, rapaz, deu ruim, hein? Deu ruim aí, hein? É, papai! Você imagina só, hein? Imagina a situação, se todo mundo tiver uma desavença comercial, for lá no estabelecimento da outra pessoa, tentar matar o cara, tentar fazer... Você tá maluco, que mulher braba, Nakamura! A mulher braba demais, você tá doido. Eu vou falar pra você, viu? Isso só acontece em Paranaíba, viu? É, o gato tá solto por lá em Paranaíba. Meu Deus do céu! E mesmo ela ainda sendo pega aí pelos policiais e tudo mais, né? Ela deu trabalho ali ainda, né? Foi encaminhada pro hospital e foi encaminhada agora pra delegacia. Agora ela vai ter que explicar. Ninguém soube dizer ali no local por que que ela tava... Acho que nem ela soube dizer no local por que que ela tava fazendo aquilo ali, né? Por que que ela tava tão brava assim com o comerciante lá? Será que é uma desavença comercial? Será que tem algo a mais? Agora a polícia vai tentar investigar pra tentar saber o porquê que essa mulher foi lá tentar matar o comerciante. Ei, minha querida Paranaíba! E olha, ontem a equipe da Força Tática abordou cinco indivíduos em duas motos Honda. E olha, deixa eu te falar uma coisa aqui. Os caras estavam com, na verdade, uma moto e um veículo, né? Tava ali na estádio de acesso ao Porto de Areia, próximo ali às margens do Rio Paraná. Quem mora aqui em Três Lagos sabe, conhece esse lugar. E ao serem entrevistados pela equipe policial, eles confessaram que eles estavam praticando a caça. E no interior do carro, ó, ó o que eles localizaram aí. Consegue encher a tela, Matheusão? Enche a tela pra gente aí. Ó o que eles localizaram, ó o que os policiais localizaram. Tatu! Os caras estavam caçando. Isso aí foi encontrado dentro do carro que eles estavam. Aí tinha, aí ó, tinha tatu, tinha espingarda calibre 22, tinha munições também intactas, material utilizado pra caça, luva, faca, toca, lanterna, tudo isso e muito mais. Aí o que acontece? A Força Tática teve que acionar a PMA. A Polícia Ambiental foi acionada pros procedimentos administrativos, deram voz de prisão aí aos autores e eles foram entregues na DEPAC ali. Engraçado dizer, né, que não é todo dia que nós vemos situações como esta, né? Chamou atenção que os caras viram a polícia e os policiais já sabem também, né? Os policiais já sabem. É que é tão negócio, o policial ele bate o olho, ele já sabe quem ele vai abordar, da forma como ele vai abordar. E o cara dentro do carro, ele já aparenta um certo nervosismo. Nesse caso aí, esses indivíduos que estavam no carro e também na moto, aparentaram nervosismo. E aí o que aconteceu? A polícia chegou e foi todo mundo parar na cadeia. Parabéns à Força Tática aqui de 3 da Goz, realizando um belo trabalho mais uma vez, prendendo esses indivíduos e tirando de circulação tudo isso aí, ó. Coitadinho, eu fico pensando ali nos tattoos, né? São 4, 5 tattoos ali, coitadinho dos tattoos, complicada a situação, né? Ó, vamos dar um pouquinho de assunto, vamos falar de coisa boa? Eu tenho uma dica especial, atenção, ó, presta atenção aqui. Você que tá em casa, você que tá acompanhando a gente, você que tá pelo rádio acompanhando a gente também, tá pensando em fazer aquele, adquirir o seu carro novo, tá pensando em fazer financiamento, calma, 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 a Ana tem uma dica pra você. Ó, profissionais que entendem do que fazem, te dão dicas, eu tô falando? Não, eu não vou falar não, a Ana fala. Ana, chega mais, dá uma dica pra gente, é isso mesmo? Oi, Rodrigo, telespectadores que estão aí nos assistindo. Hoje eu vim com umas dicas de algumas perguntas, né, de vocês aí que estão nos assistindo e fez uma pergunta. O meu carro, ele não está quitado ainda, eu consigo trocar? Sim, você consegue trocar e pelo consórcio também. Por exemplo, seu carro falta 20 mil pra quitar e ele vale 50 mil, vai te sobrar 30 mil dele. Você consegue dar ele como lance, tá, e fazer um crédito com a gente e comprar um carro de valor maior e pode ter certeza com uma parcela menor do que o que você está pagando, tá, isso eu te garanto. Uma outra dúvida também que surgiu. Ah, eu pago meu carro, eu posso fazer um consórcio antes de terminar ele? Deve. Hoje com 17 reais ao dia, o que você faz com 17 reais ao dia? Você pode ir botando ali no seu potinho, pra hora que você quitar o seu carro, você juntar esse crédito mais o seu carro, você vai ter um poder de compra à vista, né, vamos supor que você vai quitar o seu carro aí, ele vai estar valendo 40 mil. Com mais 42 mil reais que nós vamos te dar, você compra um carro de 82 mil por apenas 17 reais ao dia. Então assim, toda oportunidade que eu venho trazer pra vocês que estão me assistindo, não é porque é boa não, é porque é excelente, tá? Com o sócio, a gente fala, e você acha que é tudo igual, e não é. Tem diferença de administradora pra administradora. Lembrando que o Banco Chevrolet é um banco multinacional, o seu dinheiro vai estar protegido em dólar. Venha fazer então o melhor negócio pra compra do seu veículo, tanto zero como seminovo, o carro do seu vizinho, se você quiser comprar, e de forma à vista, venha pra Autoeste Chevrolet e pergunte pros nossos especialistas sobre o nosso consórcio programado. Avenida Ranufo Marques Leal, número dezenove oito um, ligue agora pra aproveitar essa promoção da taxa, telefone três dois dois um mil. Aceitamos seu carro como lance, você não fica a pé. Vem pra Autoeste. Obrigado, Aninha. É isso aí, vai lá na Autoeste, fala que você viu no pulseira aí, né, vai ganhar condições super especiais. Abração especial a toda a equipe aí da Autoeste. Então sempre ligadinho aqui no pulseira de prata. E olha, a Polícia Militar recebeu nesta semana mais um aparelho de bafômetro que irá auxiliar nas blitz aqui na cidade. Com as novas regras aí do Código Brasileiro de Trânsito, qualquer quantidade de álcool registrado no bafômetro, sujeita aí o motorista às penalidades. No artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro, a multa prevista é o valor de R$ 293,47, e é uma infração gravíssima, tá? Caso o aparelho registrar a quantidade igual ou superior a 34 miligramas de álcool aí por litro, o condutor será acusado de crime de trânsito, segundo consta no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro. Então você que gosta, né, você que gosta aí de charcar o globo, de beber todas, né, de sair aí dando cavalinho de pau, né, de sair se mostrando pra todo mundo, né, negão? Tem os negão que é assim, né, tem, tem, tem gente que é assim, né, não, bebe tudo e aí quer sair se mostrando, vou mostrar pras gatinhas, aí eu vou sair, você vai cair do cavalo, porque a polícia recebeu mais bafômetros e não foi só Três Lagoas não, a nossa região, né, e agora a polícia vai pegar firme, vai pegar firme aí, e agora, neguinho, você quer beber? Bebe, mas bota o motorista da rodada, né, tem várias campanhas por aí, bebe, mas bota o motorista da rodada pra você não se dar mal. Abração especial a toda a equipe aí do 2º Batalhão de Polícia Militar, sempre ligados aqui com a gente, tá? Vamos fazer o seguinte, vamos pro intervalo comercial, vamos lá, mas antes deixa eu aproveitar aqui o pessoal que tá com a gente na nossa live, você que ainda não tá na nossa live, vai lá pra live que eu quero mandar aquele abração pra você, tá? Deixa eu ver aqui quem tá participando com a gente, o Ivanilson da Silva Borges. Oi, Ivanilson, pessoal lá da Vila Piloto 2, tamo junto, viu? Pessoal aí na Vila Piloto acompanhando aqui o Pulseira de Prata, tamo junto. Você manda sua mensagem, eu tô ao vivo aqui, ó, 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 eu tô ao vivo aqui, eu tô acompanhando vocês aqui, eu vou mandando a mensagem aqui e eu vou mandando aquele abração especial pra você, tá bom? Vamos pro intervalinho comercial, vamos moer as palavras e eu volto já já com você. Sai daí não! O consórcio Autoeste Chevrolet foi feito pra você que deseja adquirir o seu veículo de forma simples, segura, com o melhor preço do mercado e sem juros. O consórcio Chevrolet aceita o seu veículo como lance, taxas fixas a partir de 0,14 ao mês pra você adquirir o seu carro zero ou seminuvo. Fale com os nossos especialistas. Avenida Ranufo Marques Leal, 1981, telefone 3221-1000, consórcio Autoeste Chevrolet, transformando sonhos em conquistas. A Prime Tech, cursos de tecnologia, é uma escola de profissões com o objetivo de mudar vidas. Especialista em cursos técnicos profissionalizantes em manutenção de celulares, tablets e iPhones. Elétrica residencial, predial e instalação de ar-condicionado. Aulas 100% práticas e rápidas. Sabia que consertando um celular por dia, você pode faturar de 6 a 8 mil reais por mês? Tá esperando o quê? Prime Tech, Rua Orestes Prata, Tiberi, 98 Centro. WhatsApp 9-9331-0525. Panorama Materiais de Construção. A opção ideal para sua reforma ou construção. Tubos e conexões, materiais elétricos, ferramentas em geral e ótimos acabamentos, proporcionando sofisticação para sua obra. Panorama Materiais de Construção. Os melhores preços e condições de pagamento, você encontra aqui. Avenida Olinto Mancini, 3770. Telefone 3521-1684. Agora o coração do Três Lagoense vai bater mais forte. O Hospital Cacemes de Três Lagoas traz o mais novo e moderno aparelho de hemodinâmica da Neurocor. Uma revolução para a saúde de nossa cidade. São exames e procedimentos da circulação sanguínea e do coração, através de um diagnóstico completo e muito preciso. Qualidade e segurança para você. E o melhor é aqui no Hospital Cacemes, com atendimento a diversos convênios e particular. Mais informações ligue no 3919-1190. Vocês já sabem o quanto eu admiro e confio na Oral Unique. Ela está comigo não só cuidando da minha saúde, como também da beleza do meu sorriso. Na Oral Unique, você faz seus implantes em uma clínica premium, completa, com todo o conforto e com a máxima qualidade e total segurança. Implantes dentários. É na Oral Unique. Agende já a sua avaliação. Oral Unique. Por você, sempre o melhor. Pulseira de Prata Estamos de volta com o nosso Pulseira de Prata aqui pela TVC, canal 13.1. Agradecendo sempre o seu carinho. Obrigado por ser de perto, ser de longe. Meu querido, onde quer que você esteja acompanhando a gente, está no celular, obrigado pelo carinho. Está pelo rádio, está pela TV. Nós estamos aí em múltiplas plataformas para levar muita informação do setor policial até você. Onde quer que você esteja, obrigado pela sua companhia. Vamos juntos. Até uma hora da tarde a gente faz companhia aqui no Pulseira. E aqui você sabe como é, né? Aqui o chicote estrala. Aqui o fio choramã e não vê. Esse é o maior programa policial de Três Lagoas. E toda a nossa região não tem para ninguém, não. Bom, avisa todo mundo aí que o Pulseira de Prata já está no ar. Tá bom? E ó, final de semana foi movimentado, viu? Em Mato Grosso do Sul, a DOF prendeu diversos produtos de contrabando. E quem tem mais detalhes é o nosso amigo, o Geliel Oliveira. Põe pra mim, Matheus, na tela do Pulseira. Vamos lá. Bom dia, Rodrigo. Bom, vem aumentando significativamente o volume de apreensões de contrabando e drogas na rota entre a fronteira de Ponta Porã com Campo Grande. O final de semana aqui em Mato Grosso do Sul resultou na apreensão de 10 veículos carregados com produtos ilegais oriundos do Paraguai. Ao todo, causaram prejuízo de mais de 1,4 milhão de reais aos contrabandistas. Em uma unicação na MS-462, em Maracajú, foram apreendidos um comboio com oito veículos, 650 pacotes de cigarros, 1260 caixas de narguilha em pacotes, 308 caixas de narguilha em líquido, 1700 de papel de seda, 1140 jaquetas e 11 volumes de óculos, junto com 256 cigarros eletrônicos, 10 pneus, um fardo de roupa e 250 casacos. Os produtos apreendidos, que foram muitos, foram encaminhados à Receita Federal de Ponta Porã. Já em outra ocorrência, na MS-164, a zona rural de Ponta Porã, no sábado, dia 28, foram apreendidos mil pacotes de cigarros contrabandeados do Paraguai em um veículo Citroën C3. Um homem de 36 anos foi detido e encaminhado à Delegacia de Polícia Federal de Ponta Porã. Já na área urbana de Dourados, dois veículos transportando 2 mil pacotes de cigarros contrabandeados foram apreendidos. Um homem de 44 anos foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Federal de Dourados. As ações envolvendo os policiais do DOF aconteceram dentro da Operação Horus, uma parceria da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública com o Ministério da Justiça e Segurança. O DOF mantém o canal aberto, direto, com o cidadão para tirar as dúvidas no telefone 0800-647-6300. Lembrando que não precisa se identificar e essa alegação será mantida em um absoluto sigilo. O serviço funciona 24 horas por dia e 7 dias por semana. É muito importante essa participação da população, afinal de contas ela também é responsável por manter a segurança pública. Eu volto com você no estúdio, Rodrigo. Obrigado, Gileal. E eu sempre falo aqui, né? A participação da população, ela é muito importante, porque a população auxiliando o trabalho da polícia, muitas vezes a polícia chega onde a população denuncia. A população fala, ó, tem aqui, tal, liga lá e já chega lá onde de repente nem desconfiaria que teria algo ilícito acontecendo lá. Nesse caso, a gente tem que aplaudir na camura. Vamos aplaudir a polícia? Vamos aplaudir, porque, ó, a polícia de fronteira tá fazendo um ótimo trabalho. Tá tirando de circulação toneladas e toneladas de drogas e a gente vem trazendo aqui no nosso programa, né? Aliás, os bandidos, eles estão mais atuantes nas fronteiras, só que a polícia militar, a polícia civil, a polícia rodoviária federal, triplicam, triplicam o efetivo nas fronteiras. E você sabe o que eu acho, né, quando o bandido se dá mal, né? Você sabe o que eu acho, né? Eu dou risada! Eu dou risada! Você sabe por quê, meu querido? Porque tudo isso aí, ó, drogas, cigarros, que sai de circulação, né, é algo que não tá entrando na família de bem. É algo que não está destruindo a família de bem. E vícios, como vícios destroem a família? Principalmente esse vício dessa marvada maconha, né, essa ervinha do mal aí, que tem instruído muitas, mas muitas famílias. Mais uma vez, parabéns pelo belo trabalho. É, aí, ó, é a folhinha de bananeira, meu querido. Se chegar no C e falar assim, vamos fumar uma folhinha de bananeira ali, sai fora. Vaza fora que o negócio é feio. É maconha, doido. Pula fora! Eu, hein, vote. Olha, vamos seguindo com o nosso programa, porque a polícia militar foi acionada até o Jardim Dourados, na tarde de ontem. É, no local, presta atenção, vem comigo aqui, presta atenção. No local, havia um casal brigando. Aí eu te pergunto, por que que eles estavam brigando ali? É, é, o que que aconteceu ali? Hã? Qual que é o motivo? Com a marvada pinga, meu querido. É, eles se desentenderam ali, entraram em vias de fato, e a mulher acabou desferindo um golpe com ferro no braço do homem, causando uma lesão corporal. Em seguida, olha só, conforme a declaração de testemunhas, quando ela ficou sabendo que o marido chamou a polícia, Ah, você vai chamar a polícia, ô machão? Então, vou fazer o seguinte, ela rasgou a própria roupa na frente da casa pra dizer que o marido tinha batido nela. Um rolo danado, um pipocó danado, e aí foi um correndo pra um lado, outro correndo pro outro, e o pau quebrou, e o... Olha, eu vou te contar uma coisa, viu? Só não ficou de pé, só não ficou de pé o galo da vizinha. Só o galo da vizinha que não ficou de pé. Aí ela quebrou um veículo lá, que tava estacionado no local, e ela alegou aos policiais que ela havia sido agredida no dia das mães, e que eles estavam de boa ali na paz, porém, depois de ingerir a marvada pinga, a bebidinha alcoólica que tubarão não bebe, que passarinho não toma, né? Acabou acontecendo essa briga aí. Na delegacia, o homem alegou que ela havia agredido ele com um tijolo no rosto. Pensa na mulher braba. É, 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 braba. E aí, o que acontece? Foi todo mundo parar na delegacia, o rolo danado da pega, e eu falo, né, gente? Às vezes, às vezes, quando você bebe uma cajibrininha, aí a verdade vem à tona. Aí o cara fica machão, aí a mulher fica machona, aí vem os problemas lá do ano do epa, volta de novo, né? E nesse caso aí, ela alegou que ela tinha sido agredida lá no dia das mães. E ela foi sentir a dor do dia das mães agora, depois que bebeu a cajibrininha, né? Complicada a situação, né, gente? Vamos ter um pouquinho mais de diálogo. Onde é que fica o diálogo das pessoas? Hoje em dia, né, é tanta preocupação, tanta coisa, as pessoas não conversam mais, as pessoas querem partir pra porrada. As pessoas já vão direto pra partir pro vamos me ver, né? Na hora do feche ali, pra resolver na pancadaria, não é assim, gente. Ainda, ainda, pelo que eu sei, a melhor solução pra qualquer problema é o diálogo. É o diálogo. O Matheus sabe do que eu tô falando. O Nakamura sabe do que eu tô falando. E amanhã eu vou trazer o diálogo aqui. Ai, que dia nisso! Já faz um tempo que eu tô tentando trazer o diálogo aqui, não consigo, Ricardo. É seu o diálogo? Vocês vão conhecer amanhã, você não pode perder o pulseiro. Amanhã eu vou trazer o diálogo aqui. Porque com os bandidos, com os meliantes, você tem que ter o diálogo também. Eu vou trazer o diálogo, você vai conhecer o diálogo. Ai, ai, ai! Vamos falar de coisa boa agora? Vamos seguir com o nosso programa. Programa bagunçado, mas tem gerência aqui, viu? Tem gerência. Panorama Materiais de Construção, a opção ideal pra sua reforma ou construção. Lá você encontra tubo, conexão, material elétrico, ferramenta em geral. Gente, ótimos acabamentos. Sempre proporcionando sofisticação pra sua obra. Panorama Materiais de Construção, os melhores preços, as melhores condições de pagamento, você encontra lá. Passa lá, dá aquela moralzinha pra gente. Fala, ó, tava assistindo pulseira, eu vi o malacabado do Rodrigo Lucas falando e eu vim comprar aqui. E aí você já vai ganhar um descontão especial. Avenida Olinto Mancini, 3770. Telefone, anota aí, ó. 3521-1684. 3521-1684. É Panorama Materiais pra Construção, a sua melhor opção, tá bom? Não temos tempo mais pra nada. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência. Eu volto contigo amanhã, quarta-feira, meio de semana. Fica triste não, meu querido. Na sequência vem aí a Tati, tem muito mais. O programa Casa é Sua pra você aqui. E eu volto amanhã após o malacabado do Israel Espíndola, girando com todas as informações do setor policial pra você aí, tá bom? Beijo no seu coração, não fica triste. Volto com você amanhã. Um abraço, a gente se fala, a gente se vê. Tchau, tchau. Prata, apoio, Cacemes. Sempre à frente, cuidando de você. Panorama Materiais de Construção. Avenida Olinto Mancini, 3770. Oral Únique. Por você, sempre o melhor. Tchau, tchau. Tchau, tchau.